E atenção motoristas, porque a demolição de uma ponte em Petrolândia alterou o trânsito de veículos. A ponte no centro de Petrolândia, localizada na rua 16 de agosto, próximo à Igreja Católica, será demolida para dar lugar a uma nova ponte. Para garantir a segurança de todos e minimizar transtornos durante a obra, foram estabelecidas rotas alternativas e placas de sinalização foram instaladas pelo município. Se você está viajando de Ituporanga em direção à Petrolândia, é obrigatório seguir o desvio pelas comunidades de Rio Antinhas, Rio Tamanduá, Indaiá e Rio do Jango. Por outro lado, se estiver indo da BR-282 em direção à Petrolândia, deverá passar pelo Rio do Jango, Indaiá, retornando SC-110 no Pinhal ou Rio Antinhas. Para veículos com carga bruta total inferior a 25 toneladas, o desvio está disponível pela rua Albino Zene, rua Paulo Schmidt, próximo ao campo de futebol, e rua Jacob Mon, no centro de Petrolândia. A obra deve iniciar nos próximos dias, dependendo da condição do tempo.